Aí quando eu tava fazendo jornalismo, que eu, no final do ano, do terceiro semestre, segundo semestre, as minhas amigas, ai gente, vai ter inscrição no Big Brother, porque você não se inscreve? Minhas amigas começaram a querer me inscrever. Aí eu falei pra elas, não, imagina, não vou me inscrever não, não sei o que... Aí eu me inscrevi sem falar pra elas. E aí eu fui chamada. Mas aí você não contou também pra elas que você tinha passado, elas descobriram na TV. Elas descobriram na TV, porque o comercial falava isso, pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu me inscrevi. Nossa! Aí eu fiz três, eu fiz três vídeos diferentes e mandei os três. Que na minha época a gente faz 20 anos, vai fazer 20 anos em janeiro que eu mandei. Não, 20 anos já fez que eu mandei o vídeo. Não, mas você entrou no 2003. Três, vai fazer 20 anos. Ano que... Não, ah não. 18 anos. Ano que daqui dois anos vai se... Daqui um ano, é. Tem 19 anos, 19 anos. Qual a opção que a gente tá? A gente vai pra 22? Ah, é. Eu participei do terceiro. É, daqui... Foi em 2003 que eu participei, né? 2003. É, 2003. E em janeiro vai fazer 19 anos. Gente. Tá, e aí como é que foi? Muito tempo, né? Como é que você gravou o vídeo? Alguém te ajudou, as pessoas sozinhas? Meu pai e minha mãe. Então eles sabiam. Os dois sabiam. Tá. Aí eu fui pra Penápolis, gravei o vídeo lá no meu sítio, lá no sítio. Gravando com as vacas, andando lá em Penápolis. Meu pai me entrevistando. Meu pai falava assim, O que você quer participar do Big Brother? Vai, porque não tem nada a perder. Fala, vai, porque eu não tenho namorado, não tenho emprego, não sei o que. Aí eu falava um monte de coisa e mandei o vídeo. Você tem esse vídeo ainda, salvo? Eu não sei, tem que procurar. Deve ter na internet. Deve ser demais. Nossa, eu vou querer olhar. Eu acho que tem na internet. Deve ter, não sei. Na internet tem tudo, né? Dá uma vergonha. Tem tudo. Tem aquela entrevista do Justin, do não sei o que, disso, daquilo. Nossa, na internet você acha tudo. Tudo. Até você não ficar salvo lá pra sempre. No mofo TV, nessas coisas. E aí você fez a... Aí eu mandei o vídeo. E como te chamaram? Como é que foi? Aí, não. E o do engraçado é que assim, eu mandei pra uma produtora que eu descobri o nome da produtora. Eu descobri o nome da produtora do Big Brother. Caramba. Aí eu falei, vou mandar o nome encaminhado pra essa produtora. E aí eu peguei, uma e eu entreguei, mandei direto, igual todo mundo, pelo correio. Outra eu mandei pelo correio também com a produtora. E mais um que eu mandei também. Como é sem correio? Porque era pelo correio. Era um VHS, era uma fita desse tamanho aqui, ó, meu bem. Gente. Viu com a sete. Você tinha que gravar. Aí eu coloquei minha foto de capa de biquíni, assim. Na capa, um escapa ainda, assim, ó. Não, você se programou inteira pra isso. Aí eu peguei e mandei. E lá na faculdade, assim, quietinha, calada. Como diz o Ricardo, a vence. Calada venceu mesmo? Aí eu fiquei calada, assim, né. Aí peguei e mandei. Uma produtora me ligou em setembro. Uma produtora... É brinde que a gente vai ganhar? Uma produtora me ligou. Eu trouxe a papo na cena, né, pai? Eu te vi, eu já tô de olho aqui, ó. Chegando até a concentração. Gente, desculpa que eu sou super desconcentrada, tá? Imagina. Vocês estão me lembrando as coisas que eu tenho que ir falando. Aí uma produtora me ligou. Essa produtora que você mandou pra ela específica. Era um dia à tarde e eu tava na casa. Não tinha celular. Não, uma produtora... Não é essa. Outra. Uma pessoa lá que trabalha na produção do Big Brother. Viu meu vídeo. Ah, tá. Assistiu meu vídeo. E era assim, tipo, os piores iam pra TV. Não sei se vocês lembram dessa época. Ia! Os piores vídeos eles ficavam passando. Era uma vergonha. Passavam o dia inteiro na programação. E eles soltavam os piores vídeos pra todo mundo ver os piores. Aí a produtora me ligou e falou assim. Aí eu falei que ela vai falar que meu vídeo é um pior. Vai passar no pior vídeo. Aí ela me ligou e falou assim. Oi. Eu nunca tava em casa à tarde. Eu trabalhava, né? Numa loja. Lá no Oscar Freire. Aí... Só que eu não tinha ido trabalhar. Aí eu tava em casa. Sabrina! Aí a produtora falou assim. Aí eu não aguentava mais trabalhar nessa loja. Tava cansada. Cara, era loja de que roupa? De biju que eu fazia. Eu era hippie. Eu fazia as bijus. Aí a loja me contratou pra fazer as bijus pra ela. Aí eu peguei e falei assim. Aí ela falou assim. Ah, então você foi... Eu vi seu vídeo. Adorei seu vídeo. Maravilhoso. Não sei o que. Você não pode vir numa entrevista... Que vai ter no Rio de Janeiro tal dia. Falei, claro, vou. Não sei o que lá. Dois dias depois ligou outra produtora que também já viu meu vídeo. Ou seja... Ah, será que eram várias produtoras que selecionavam e apresentavam pra Globo? Não sei. Aí a outra produtora me ligou e falou. Aí eu falei. Já me chamaram pra essa entrevista. Mas aí quando você chega, já é aquela bancada que tem o Boninho. Aí você viu o Boninho ali. É, aí tava o Boninho. Já tava o Boninho. O LP, todo mundo assim. Todos os diretores. Uns 12 assim. Não, e aí você faltou de novo no trabalho. Pra ir pra entrevista. Meu bem. Ou já tinha pedido a demissão lá. Não, aí eu já tava nem mais indo já. Pedi pra minha irmã ligar lá. Minha irmã, minha advogada, já ligar. A Karina... Gente, a Karina faz tudo, né? Aí eu pedi pra minha irmã ligar falando que eu já não ia mais. Que tinha acontecido isso. Mas era assim. É porque eu fazia bijuteria. E eu apareço no vídeo eu fazendo bijuteria. O vídeo que eu mandei pro Big Brother. Eu fazia bijuteria com brinco de pena. Que até usava, não. É. Um monte de brinco de... Eu fazia aqueles palhas. Aquelas pulseirinhas de palha. Aquelas coisas que eu vendia, né? E aí na loja, era a loja da Carmin. Sabe a Carmin? Uhum. Até hoje. Então, a Carmin tinha aberto uma loja de biju. E você que fazia? E eu que ficava lá na loja. Eu abria a loja com... Eles me convidaram pra abrir a loja e... E fazia os bijus. Caramba. Mas e aí? Você foi pro Rio sozinha ou alguém foi com você? Quando eu fui pro Rio... É, quando você foi fazer o... Esse teste não podia. Tinha que ir sozinha. Aí depois tinha o exame médico. Presta atenção nessa do exame médico. Foi maravilhoso. Eu era super assim, tipo, eu dependia da minha irmã, da minha mãe. Tipo, porque eu... É, pra... Pra tudo. Pra tudo, assim, tipo, sabe? Fazer pra minha faculdade. Minha mãe que me ajudava, né? Fazia tudo. E meus irmãos. Morava eu e meu irmão no mesmo quarto. E minha irmã no quarto só dela. Uhum. Em São Paulo. Porque meu irmão também tava fazendo faculdade. Fazia a PUC, fazia a administração. Aí eu peguei. E no exame médico que tinha que fazer, que tava marcado no Einstein. Tinha que levar o exame de fezes. E eu esqueci o exame de fezes. Você sabe o que fazer lá? Eu tinha de busão. Não tinha dinheiro pra pegar táxi. Eu quase não fui pro Big Brother porque eu achei isso. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, eu tenho horário no exame. Aí eu tive que pegar o táxi. Pedi pro táxi esperar. Pedi pra minha irmã arrumar um dinheiro pra descer pra mim. Pedi cocô. E o cocô na geladeira. O cocô na geladeira. Eu quase não fui por causa disso. Calma, isso aqui em São Paulo você esqueceu? Isso aí em São Paulo. Porque o cocô não fui levar pro Rio. O cocô vou levar pro Rio. Não. O exame já era aqui. Pra quem era de São Paulo, o exame já era aqui. Mas aí eu acho que eu já tava dentro, né? Quando eu perdi o exame de cocô, você fala, já tá dentro. Quando a pessoa já perde o exame de fezes, você fala, já tô dentro. Você fala, vamos passar no exame de fezes, meu bem. Você tá... Ai, meu pai. Naquela época eles avisavam com antecedente que você foi aprovado? Ou chegava na sua casa? Chegava na minha casa lá em Penápolis. Porque eu tava lá passando as férias, né? Penápolis, gente. É longe, tá? Não é perto de São Paulo, não. São seis horas de carro de São Paulo. É mesmo. São 500 quilômetros de São Paulo. Do rio são mil quilômetros. Caraca. Então é pra baixo. Não é... Ah, não me pergunte que geografia não sou boa. Mas assim... Eu também não. E eu aqui, tá pra baixo. Não é nem pra sul, né? Ai, eu só sei que o... Só sei que eles foram me buscar lá em Penápolis. E aí eles me buscaram em Penápolis e falaram assim... Ai, você vai... Ai, a gente veio ver se você vai fazer uns vídeos seus, fazer umas gravações suas. Dois de janeiro, assim... Dois de janeiro eles chegaram em Penápolis. Ficaram dois dias lá com a gente, lá em casa. Aí eles olham... Ficam o dia inteiro com a gente. Aí me levaram pra fazer tudo que eu fazia lá em Penápolis. Gravaram sua vida lá. Gravaram minha vida lá. E aí, na hora... E quando que eles falam que você vai? Não, aí... Aí eles agora chamam a família inteira, seus amigos, todo mundo que participou dos nossos vídeos. Fazem tipo um mini documentário seu lá, na cidade. E até então você não sabia que ia passar. Não. Aí eles falam assim... É... Pra você... Ah, foi o LP, que é a diretora até hoje lá da Globo, meu amigo. Que foi me buscar. Aí ele pegou e falou assim... Eu não conhecia ele, né? Nem ele, nem a Inês, nem ninguém que trabalhava lá na época. Agora eu conheço todo mundo. Mas aí eles foram me buscar e falaram assim... Ah, então agora a gente vai chamar todo mundo pra assistir um vídeo... Desses dias que a gente passou aqui. Quando ele colocou o vídeo, aí sou eu na bancada do... Lá, quando você viu no Rio. É, falando as besteiras todas na bancada. Aí aparece o Bial. Aí aparece eu falando assim... Ah, eu não quero... Eu só peço pra vocês que se o... Se o meu vídeo ficar muito ruim... Vocês não mostrarem pra ninguém, porque eu vou morrer de vergonha na faculdade. Se descobriram que eu me inscrevi pro Big Brother. Aí aparece o Bial falando... Sabrina, não tem mais jeito. Você foi chamar... Você vai pro Big Brother Brasil. Aí você tem meia hora pra arrumar mala. Que? Aí eu comecei a pegar roupa, comecei a pegar roupa, roupa, roupa. Abri a loja da minha mãe, que minha mãe tem loja de roupa lá em Penápolis, né? Minha mãe tem loja de roupa. Por isso que minha mãe vende a Carmen. Entendeu? Por isso que eu trabalhava também. Ah, entendi. Aí eu pegava roupa assim, jogava na mala, tudo, saí correndo e fui. Meu pai, você já vai com eles? Você já vai embora com eles. Elas te levam, já te trancam num quarto de hotel. E você ficou quanto tempo no hotel, assim? Eu fiquei uns 11 dias. Gente, já vai dire... Amiga, imagina você estar em casa de boa, tomando um café e entra aqui pra Globo, te levar pro Big Brother. Eu não sei o que eu faria. Eu iria, né? Eu drogo, óbvio, né?